Noite do dia 12 de dezembro de 2016, o ginásio Vlami Marques estava lotado para assistir ao segundo jogo da final da Liga Nacional de Futsal. De um lado, o time do Magno Sorocaba, na busca de uma vitória que levaria a decisão para o terceiro jogo. Do outro, o Corinthians, que, com o empate, poderia se sagrar campeão nacional deste ano. E o jogo começou tenso, nervoso. Os dois times no ataque, sem querer saber de retranca. Quem abriu o marcador foi o Corinthians, com o Leandro Caires. Mas o Sorocaba não desanimou e continuou no ataque. Falcão, aos três minutos do final do primeiro tempo, deixou o dele e empatou a partida. E mesmo quando o cronômetro marcava um pouco mais de um minuto para o intervalo, o jogo não deixou de ficar tenso. Rodrigo, com o segundo cartão amarelo, foi expulso. Vander Carioca aproveitou da fragilidade do adversário e colocou o Corinthians mais uma vez na frente do placar. Dois a um. A gente tem que equilibrar mais o jogo. Tomamos um gol com o Falcão sozinho no segundo pau. A gente tem que voltar mais equilibrado para a gente conquistar o tiro. Está pertinho, está pertinho. Atrás do marcador, o time do interior paulista parece que voltou desanimado para o segundo tempo e perdeu ainda mais o foco quando viu Davis fazer o terceiro gol para o time da casa. Também viu Marcel ampliar. Daniel ainda descontou, mas o Corinthians queria mais. E Davis fez o segundo dele na partida, o vigésimo na liga, empatando com o fixo Rodrigo na artilharia da competição. E assim foi a noite do dia 12 de dezembro de 2016. Noite que entrou para a história do Corinthians. Noite que o time paulista conquistou o título inédito na Liga Nacional de Futsal. Eu estou nem nos meus melhores sonhos que eu ia estar vivendo isso aqui. Ser campeão, entrar para a história do Corinthians como primeiro campeão. Levantar essa taça como primeiro campeão. Ser artilheiro da competição. Eu realmente dedico isso a esses meus companheiros maravilhosos. A toda a torcida que me enche de carinho. E me enche de ânimo para dar esse... E é para eles, é para essa torcida. Para minha esposa que está sempre do meu lado. Minha parceira, meus filhos. Que me dão um incentivo para todo dia levantar e vir treinar com alegria. Esse grupo é fantástico, isso aqui é uma família. Eu só tenho que agradecer a eles por esse momento, por entrar para a história do Corinthians. Por tudo isso que a gente está vivendo hoje, isso aqui é um sonho. E a gente começou lá atrás, na contagem regressiva, que faltavam 12 jogos. A gente teve uma tragédia enorme no meio. E quando a gente pensou que ia tudo por água abaixo, que a gente se fortaleceu cada vez mais. Então é para o Gui, para a família dele, para as nossas famílias, para essa torcida maior. Nosso time conseguiu se impor no jogo, conseguiu fazer alguns gols, graças a Deus. Isso aí. Foi morar. Juntar minha família. E meus amigos, agradecer muito o apoio deles, dessa torcida maravilhosa. E como você falou, hoje é aproveitar e comemorar. A liga que eu fiz e não merecia acabar desse jeito, né? As pessoas têm uma imagem tão pesada minha. Só que... Mas acabou assim. Acho que Deus sabe o que faz. Acho que eu devia ter... Não tenho que explicar. O árbitro levantou o cartão até para questionar. Você nem reclamou? Tendo que fazer. Então, a gente fica triste pela última imagem, né? Se a gente luta, luta, luta e cai, né? Mas cai de pé. Guerreiro é assim, é saber sofrer com a derrota, saber o quanto é pesado. E ano que vem pegar essa derrota, virar força para a gente fazer um grande ano. Nós chegamos numa final contra uma equipe que fez um ano brilhante. Uma autoconfiança muito grande. Nós sabemos que seria difícil vencê-los aqui. O primeiro jogo era importantíssimo dentro de Sorocaba. Então, não conseguimos vencê-los ali. Mas a gente tem que ter tranquilidade. Acho que... Cara, o ano foi um ano espetacular para as duas equipes. As duas equipes terminaram o ano com títulos importantíssimos. Grandes jogadores. Acho que os dois jogos da final dizem muito bem o que foi essa final da liga. Foram dois jogos de altíssimo nível. E que o Corinthians, às vezes, foi muito feliz. A gente sempre quer ser campeão, mas o Corinthians fez dois grandes jogos. Foi merecido. O esporte não é merecimento, mas eles mereceram o título, eu acho. E agora é ter tranquilidade, descansar e ver os próximos passos. Nosso time joga com a cara do clube. Com a história e com o clube Zé. Então, assim, eu agradeço a todos. Essa atmosfera maravilhosa. Meus professores, Lucas, PC, Marquinhos, que me dá sempre uma força. E o esporte é isso. O adversário não é inimigo. O adversário é adversário. Temos que nos respeitar. Então, assim, muito feliz que o Corinthians precisava desse título. Deus me abençoou. E meu pai que está lá no céu também. Olha, quem diria, né? Eu tenho que falar. Eu acho que eu não imaginava viver esse momento novamente. Pela minha idade, 40 anos. O ano passado eu parei de jogar futsal. Meu pai faleceu. Tenho certeza que ele está vendo a gente nesse momento. Você retornar. O Ferretão também tem grande parcial ali. Ele me trouxe para o Corinthians. Depois ele saiu. E aí formamos um grupo, uma mescla muito grande, juventude. Eu e o Indião já passamos dos 40. Encaixa tudo e dá certo. E eu falava para ele que em algum momento eu me vi aqui dentro. Vendo o jogo do Corinthians na minha casa. A emoção. Essa torcida gritando. Eu falei, meu Deus, será que eu ainda vou viver isso? Será que eu ainda vou jogar nesse time? E aí estou aqui, sendo campeão da Liga Nacional com 40 anos. Sou feliz demais. O papai do Senhor é muito bom comigo, né? Entrei para a história. Extremamente feliz. Sem palavras. A ficha não cai. E aí meus amigos falaram até agora no Fórum Brasileiro de Futsal. Você sabe o que está acontecendo com a sua vida? Eu falei, não. Não sei o que está acontecendo. Deixa a sua vida me levar. Olha, eu nunca fui o melhor na minha posição. Eu sempre tive certeza disso. Mas eu luto até o final. Eu sou a cara dessa torcida. Eu sou a cara desse tipo. Eu sou do povo, cara. Eu sou favelado que nem eles. A gente sobra, a gente corre atrás. Aqui corre sangue, cara. Eu disse, nossa, eu estou muito, mais, muito, mais, muito feliz. Muito, muito obrigado. E ano que vem? Eu quero desfrutar de isso aqui. Amanhã eu te peço, ano que vem.